A engraçadinha Isso é áudio, áudio, clap Hoje eu vou kickar Pararararei, eu tô pra causar Pararararei, quando tocar Parararararei, tu vai sentar, sentar Prova que você sabe jogar a raba Desce devagar e dá uma empinada Faz um quadradinho e depois dispara Vai, rebola e representa Vem soltinha A batida Dá a embrasadinha Hoje eu vou kickar Pararararei, eu tô pra causar Pararararei, quando tocar Parararararei, tu vai sentar, sentar Senta, 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 vai Vai, embrasadinha Senta, 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 vai Vai, embrasadinha Senta, 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 vai Vai, embrasadinha, vai Vai, embrasadinha, vai Prova que você sabe jogar a raba Desce devagar e dá uma empinada Faz um quadradinho e depois dispara Vai, rebola e representa Vai, rebola e representa Senta, 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 vai Vai, embrasadinha Senta, 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 vai Vai, embrasadinha Senta, 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 vai Vai, embrasadinha, vai Vai, embrasadinha, vai Ó Transcrição e Legendas Pedro Negri